Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar novamente ao Rio de Janeiro com o repórter Paulo La Sálvia, com a expectativa para os leilões de oito áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural na camada pré-sal. Olá, Paulo, é com você. Bom dia de novo, Thaísa. Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Ora, Thaísa, continua a expectativa aqui no Rio de Janeiro em relação à realização desses leilões da camada pré-sal nas bacias de Santos e de Campos. Daqui a pouco ocorre em Brasília uma entrevista coletiva da ministra Grace Mendonça explicando como foi esse recurso impetrado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela AGU para derrubar, eliminar a decisão provisória da Justiça Federal do Amazonas, que suspendeu a realização desses leilões nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, alegando dano ao patrimônio público. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, disse que vai esperar até o fim da tarde para realizar os leilões. É a ANP que está organizando o certame. E são 16 empresas que participam desses leilões. É a retomada dos leilões do pré-sal. 14 dessas empresas são multinacionais. A Petrobras está incluída nessas 16 empresas. E ela teve preferência de escolher 3 dos 8 blocos que vão ser leiloados. 4 na segunda rodada e 4 na terceira rodada. Ela exerceu a preferência por esses 3 blocos e, com a preferência, ela disse que quer ser a operadora desses 3 blocos com participação de 30%. Esta é a principal diferença em relação ao leilão que ocorreu em 2013, o primeiro e único do pré-sal na bacia de Santos, no campo de Libra. Naquela época, a Petrobras era obrigada a participar da exploração compulsória de todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%. O presidente da Petrobras chegou no começo da manhã aqui no hotel no Rio de Janeiro, onde estão previstos os leilões e conversou com a imprensa. Vamos ouvir. É natural, a gente sabe o que acontece no Brasil e processos como esse, a existência de liminares. No processo de venda de ativos da Petrobras e parcerias e tudo mais, acontecem essas liminares e dentro do sistema legal brasileiro, a Petrobras recorre e, na maior parte das vezes, na imensa maioria das vezes, a gente reverte. Então, a gente encara com naturalidade, tem que ter paciência, guardar o funcionamento do sistema legal brasileiro, com uma grande e boa expectativa de que vai ser revertido. A expectativa é realmente de uma retomada ou uma aceleração da exploração do pré-sal, que é extremamente relevante para o país. Realmente, a mudança que foi promovida de deixar de obrigar a Petrobras a ser operadora em todos os blocos, certamente vai acelerar essa exploração, num momento onde a indústria de óleo e gás enfrenta desafios importantes. Então, realmente, acontecendo o leilão, a nossa expectativa é de que seja um leilão muito bem sucedido, extremamente positivo, extremamente positivo para o país, para a geração de riqueza no sentido mais amplo, geração de empregos no Brasil para brasileiros, para a família de brasileiros, geração de impostos, encomendas para a indústria nacional. A queda nas taxas de inflação no Brasil e o cenário externo favorável fizeram com que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzisse novamente a taxa básica de juros, que agora está em 7,5% ao ano. A expectativa é de que o custo do crédito aos consumidores também fique mais barato, gerando impactos positivos na economia. Foi a nona redução seguida na taxa básica de juros do país, que chegou ao nível mais baixo desde 2013. A Selic, uma referência para as taxas praticadas em toda a economia, chegou a 7,5% ao ano. E com a queda, o valor pago para pegar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ficar mais barato. Essa redução representa ganhos para vários setores. Por exemplo, os empresários adoram porque o dinheiro fica mais barato. Então, para investimentos, isso é muito importante para a economia. Para os próprios cidadãos, se o banco reduz essa taxa, é de se esperar também que o Banco Central reduza essa taxa, é de se esperar então que os bancos reduzam as taxas para você pegar empréstimos nas diferentes instituições de crédito. O corte de 0,75 ponto percentual já teve reflexos nas taxas cobradas pelas instituições. No mesmo dia, o Banco do Brasil, por exemplo, anunciou mais uma redução nos juros para empresas e pessoas físicas. Crédito mais barato, que ajuda a movimentar a roda de uma economia que vem ganhando força na retomada. O mercado financeiro estima que a taxa seja reduzida novamente na última reunião do Comitê de Política Monetária em 2017 e fecha o ano em 7%. Se for confirmada a expectativa dos analistas, a Selic ficaria em menos da metade do nível de pouco mais de um ano atrás e atingiria o valor mais baixo da história. Por que você está também fazendo essa redução de taxa de juros? Você está com expectativas favoráveis para frente e uma das expectativas é crescimento econômico. Você está com a previsão de crescimento econômico para 2018 significativa. Isso é bom porque dá sinais para a economia, por exemplo, nós estamos atingindo patamares de taxa de juros que a gente nunca verificou na nossa economia. A taxa Selic é um instrumento importante para o combate à inflação, que está em 2,54% no acumulado dos últimos 12 meses até setembro. E com a alta dos preços sob controle, junto com a queda dos juros e a retomada da economia, a confiança do consumidor tem aumentado, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para esse representante dos comerciantes, a sequência de reduções na taxa básica de juros vem contribuindo com resultados melhores no setor, o que deve se repetir também nesse final de ano. Você ouviu que reduziu o juro. Você está pensando em fazer compra. Está chegando a época. Está chegando a época não só de fazer compra para o Natal, mas de fazer alguma reserva, de ter algumas despesas, especialmente na área de educação. Então a gente sente isso no dia a dia. E os próprios empresários também têm mostrado que a confiança deles tem melhorado. O indicador tem melhorado. Nos últimos trimestres, melhorou bastante em relação a... durante o ano todo tem melhorado. Em setembro, o déficit do governo federal, que é calculado pela diferença entre o que é arrecadado e o que se gasta, foi de R$ 22,7 bilhões. Esse número é menor do que o do mesmo período do ano passado, quando o mês fechou com uma perda de R$ 25,2 bilhões. Para a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, os números já demonstram sinais de melhora do país, um efeito das reduções nos gastos públicos que o governo tem feito nos últimos meses. Nós começamos a colher frutos dos esforços de austeridade fiscal, de medidas que venham ajudar a compor um quadro gradual, mais efetivo, de ajuste das contas públicas nos próximos anos. Aí está a emenda constitucional do teto dos gastos, aí está a nova TLP e outras medidas que estão inseridas nesse processo. Daqui para frente, nós precisamos persistir nesse quadro para continuar colhendo esses benefícios de uma economia que começa a se recuperar sustentadamente. Ou seja, é uma entrada na recuperação de uma forma organizada, contribuindo para que nós iniciemos uma recuperação de fato sustentada. A primeira ação, acho que é a reforma da Previdência. É a mais importante, é a mais relevante, é o que o governo tem de se concentrar no esforço de aprovar junto ao Congresso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.